Foi em Paris que a arte original de Montreux se desenvolveu e a exposição em cartaz do CCBB nos apresenta esse momento. Vamos conferir. É a primeira retrospectiva de Montreux no Brasil. São quase 250 obras que retratam a cena artística parisiense da época. Nessa exposição, com caráter retrospectivo e histórico, Montreux em Paris, a gente encontra aqui um grande apanhado selecionado pela curadora da exposição, a francesa Emmanuelle Delacotter. Ela seleciona peças e fotografias que são, de alguma maneira, representativas o suficiente da trajetória tanto artística do Montreux como de uma cena cultural e artística pulsante da Paris dos anos 20 e 30. Retratos, autorretratos, fotografias voltadas para o campo da moda e, inclusive, produções tridimensionais fizeram parte do caminho percorrido pelo artista, que se tornou rapidamente um fotógrafo profissional e uma importante figura do surrealismo. No surrealismo, ele cria, a partir do mecanismo do aparato fotográfico, imagens emblemáticas, icônicas sobre esse período da profusa produção artística baseada em Paris, com artistas de diversas partes do mundo. Então, ele se torna um dos porta-vozes do surrealismo, que surgia como um movimento artístico nesse período na Europa Ocidental. Ao experimentar diversas técnicas fotográficas, Man Ray virou uma espécie de cronista daquele momento e deixou um legado criativo que poderá ser visto até o dia 28 de outubro no Centro Cultural Banco do Brasil. A entrada é gratuita e outras informações podem ser vistas no site culturabancodobrasil.com.br Legenda Adriana Zanotto